Vamos preparar o nosso recheio para a nossa torta. Aqui vai 600 de leite. Três colheres de maisena. Vamos mexer bem. Açúcar. Três colheres de açúcar. Quando grossa, eu vou colocar três colheres de chocolate. Agora eu vou colocar duas de leite condensado. Uma. Duas bem cheias. Não, vou botar três. Vou botar óleo, porque fica gostosíssimo. Por último, vou pegar uma barrinha de chocolate e vou colocar dentro 100 gramas, até derreter por completo. Já esfriou. Olha a maravilha que ficou a nossa cobertura. Bom, o nosso recheio. Pode fazer também como cobertura. Eu faço os dois. Com o mesmo, olha. Ficou uma delícia. Bem cremoso. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia.